Você é religiosa? Não, decididamente não. Nenhuma forma... Me diga uma coisa, como é que você gostaria de morrer? Dormindo! Engraçadinha, vai comer, dormir, vai morrer com aquele negócio assim no hospital. Deus me livre! Será que nós todos queremos morrer do mesmo jeito? Olha, eu já pedi para os médicos uma coisa, para os meus dois médicos mais conhecidos, que quando eu não puder ter mais alegria, por favor, me deixa morrer. Perfeita! Mas eles não deixam. Você acha que ao morrer vai encontrar algo mais que o imenso e silencioso nada? Como é que você encontra o nada? Acaba! Acaba! Quero se conformar que acaba! Por enquanto tem, depois não tem mais. Vamos ver. E se houver reencarnação, você prefere nascer de novo no Brasil, na Hungria ou onde? Eu queria nascer em Mossoró, que fica a 5 quilômetros de Tambaú, que é lindo, que o mar é maravilhoso. De Natal ali... Eu quero ir em Mossoró, tá? Quero reencarnar em Mossoró. Eu fiz um espetáculo em Mossoró com 180 pessoas, amei aquelas idades. Agora, uma pergunta que eu gostaria muito de ouvir você falar. Por favor, como estão a educação e a cultura no Brasil? Eu não sei de cultura, eu sei que a educação não privilegia o capricho, a atenção, o respeito àquilo que se está fazendo. Faz mais a menos, mais ou menos. E mais ou menos significa que aquele fio dentro da maquininha aqui, ele não vai ficar correto, sabe? Ele vai fazer meio assim. E aí quebra logo, viu? É ruim. Ana Verônica Maltner, continua sendo uma crítica mordaz de si mesma? Eu já estou sendo mais boazinha comigo, você não vê que eu estou achando que eu tenho opinião? Ter opinião é uma boa vontade enorme consigo mesma. Estou cheio de opinião, até estava pensando agora, assim, meu Deus, porque eu estou opinando. Qual o maior erro que você teve na vida? Não tem de fazer medicina, por amor. A um rapaz, claro. E a maior transgressão que cometeu? Ah, já não pode contar, né? Eu acho que a transgressão que eu cometi foi casar. Você sabe que o Dostoievski diz duas frases que eu gosto. Uma é aquela, o mais importante não é o amor, o mais importante é a gentileza. E a outra é, o casamento é a morte de qualquer alma. É, casar, casar não está com nada. Você foi muito assediada na vida? Para quê? Para tudo. Não, eu nunca me senti muito assediada. Eu tive muitos namorados, na época de ter namorado, né? Dezessete, 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 dezenove, dezenove, vinte anos nessa época, tinha muito namorado. E a transgressão foi ter dois namorados ao mesmo tempo. Que mulherzinha, hein? Sem vergonha. Olha aqui. E aquela história que você se apaixonou por um homem casado e teve que se mudar para o Rio de Janeiro. Eu não tive que me mudar para o Rio de Janeiro. A minha mãe, que era uma mulher moderna, ela achava que eu estava sofrendo muito naquela situação. E me sugeriu que eu fosse morar no Rio. Eu não tive que ir morar no Rio, eu não tive que ir embora. E deu certo com o homem casado? Claro que não. Telespectadora inveterada de novelas. Ainda não aprendeu que são todas iguais? Você que acha, porque não assiste. Eu vejo diferenças enormes entre as novelas de antigamente. Destaque uma que você considera diferente das outras. Dancing Days. Dancing Days. Foi maravilhoso. O que você está lendo hoje? Luc Ferri. Família, eu te amo. E que ele diz uma coisa que, assim, amor não é suficiente para um casamento. Casamento, quando fizeram, transformaram historicamente o casamento em casamento por amor, mataram o casamento, no que eu concordo plenamente. Casamento tem que ser um ajuste de pessoas, personalidades, pontos de vista, hábitos, costumes, por paixão. E você chorou muito quando não deu certo com o homem casado? Não, eu já tinha apaixonado por outro. Ou é? Alguma emoção cívica ao ouvir, de repente, o hino nacional? Muito. Eu gosto. Agora, o momento cívico, é engraçado, foi lembrado esses dias. No dia 8 de maio de 1945, quando a escola abriu as suas portas e deixou os alunos saírem, porque tinha acabado a guerra. E os sinos tocavam na cidade inteira e fazia sol. E a gente desceu, eu descia a rua Anastácio, para chegar na minha casa. A guerra acabou. Eu tinha 9 anos. Me diga uma coisa. Eu lembro até hoje que a guerra acabou. Não dá para esquecer. Quem maior mal causou à humanidade? O colonialismo, a religião ou os bancos? Ai, todos e nenhum. Mas o teu ai é porque doeu? Não, é uma pergunta que simplifica muito os males. O mal é a crueldade. O mal é não se satisfazer em se desvencilhar de uma coisa, ter que destruí-la. Como nós vivemos outro dia, não sou a favor de Gaddafi, mas também não precisa estraçalhar, né? Qual é a vantagem de estraçalhar? Existem povos que realmente têm uma relação ruim com o corpo. Eu gosto do corpo inteiro, sabe? Eu prefiro dar um veneno e a pessoa apaga ou deixar sair o sangue. Mas sabe, mas sem... Não precisa cortar em pedaço. Eu não gosto. Eu não gosto de gente... Ana Verônica Maltner. Está ruim o que eu estou falando? Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito e não fiz? Não, ainda bem que você me perguntou quantos anos eu tenho, né? Mas eu posso perguntar se você tem quantos netos. Cinco. Olha que beleza. É, são lindos. São lindos. Um é Jorge Maltner, por falar. Igual o meu pai, igual o colega Jorge. Temos um novo Jorge Maltner. Jorge Maltner tem 12 anos e desenha divinamente. Me diga uma coisa, eu vou terminar agora a entrevista fazendo uma pergunta muito simples para você. Ana Verônica Maltner, o que é a vida? É respirar e sentir cheiro. Só. Então vem cá, dá um abraço, que a única coisa falsa deste programa é o abraço. Mas por que é falsa? É porque é um bordão. Um dia eu pensei, por que você não pensa em uma coisa que nunca pensou? Tinha um lago perto e sempre vinha um peixe que botava a cabeça do lado de fora. Havia gaivotas que mergulhavam no lago e tornavam a sair. Eu comecei a olhar aquilo e pensei, se o peixe saísse d'água, morreria afogado no ar. Mas se a gaivota ficasse dentro da água, morreria afogada. Eu comecei a olhar os dois elementos da natureza, a água e o ar. E descobriu uma coisa bonita. O peixe e o pássaro passam sem deixar rastro. E aí